Boa tarde gatonas e gatos, tudo bem? Olha nós aqui de novo, estamos agora entrando no centro de convenções do estado da Paraíba para mais um evento de beleza e não poderia deixar de trazer vocês junto comigo e aqui é a nossa primeira entrada, o prédio é lindo, é um pouco, dá para vocês já começarem a observar como a beleza dele, certo? É um pouco distante do centro, mas é onde nós podemos construir, é onde tem local para construir mais assim ao lado dá para vocês observarem e eu vim exatamente para mostrar a vocês como é o nosso centro de convenções do estado da Paraíba é cedo, que vai agora para começar a dar uma hora ou são, faltam dois minutos uma hora, maridinho está dizendo e quatro minutos, aqui também faz parte do centro de convenções mas já tem bastante carro na, como é o nome desse negócio? No estacionamento e lá dentro eu vou mostrar para vocês, caso tenha bastante música eu não vou poder falar então eu vou colocar só a música que o YouTube aceita beijo, mulher extravagante, clay de rock para vocês observarem mais um pouco, olha como é lindo a parte externa daqui do centro de convenções mais na frente é porque ali já está começando a fila é como eu falei, aqui é o estacionamento, o maridinho já está vindo ali e quando chegar mais na frente eu vou mostrar a vocês caso eu não possa falar, é, não, é, não possa falar porque se tiver música o YouTube não permite, portanto eu vou colocar a música do YouTube e vou ter que calar minha fala, ok? Beijos, beijos então, gatones e gatos, aqui é a nossa entrada, né, vocês estão vendo ali décima terceira-feira para a Ibana de Beleza com o apoio do SEBRAE seja bem-vindo, Dani Tone, cabeleireiro de lá de Itabaiana, né, aqui na frente faz parte também do nosso da nossa centro de convenções, olha como é lindo, né, como é organizado aqui é, eu amo tudo isso vocês sabem que agora hoje mesmo eu já vim fechar a minha estadia da Feira de Fortaleza que vai ser no próximo mês e aqui é a de João Pessoa João Pessoa é pequeno, até porque João Pessoa é uma cidade menor mas isso não deixa de ter coisas boas e baratas também na nossa feira então eu vou dar uma pausa ali é Tony, nosso cabeleireiro famoso aqui, ó é, muito legal ele e agora eu vou pegar minha credencial para dar a entradinha, ok? Beijos, beijos